Fala viajante, eu sou o Bennett. Eu sou a Andresa. E hoje a gente está aqui na vinícola Casa Zator em Rio Negro, Paraná. A gente veio participar da primeira Vindima organizada pela Casa Zator em parceria com a Travelo. Esse é o primeiro evento desse tipo que acontece aqui na região e a gente vai mostrar em detalhes para vocês como funciona. Aqui olha, a sua camiseta para você usar depois da pizza, a sua taça e também uma pulseirinha para você usar na hora do almoço. Todo esse açúcar aí vai virar óculos, mas não, a gente já conhece como. É um chicão mesmo parece. É um chicão. Todo esse açúcar aí é óculos lá depois. Meu, que doce. Parece suco de uva branca, né? É, uva branca. É o mesmo processo, né? Só que ele não fermenta. Agora a gente vai tirar a uva lá, vai ficar ali 3 a 4 dias. A gente vai prensar para colocar só o líquido para fermentar. E aí no caso dos tintos que o pessoal faz de uvas, linhas brancas, também pode fazer de tinto, né? Só põe direto aqui, não deixe em contato com a casca, o que vai mandar na cor do vinho é em contato com a casca. Ah é? Se você é que nem ali 3 a 4 dias, vai ficar um vinho branco para palha. Se tu quiser um vinho branco, só branco mais claro, tu tem que deixar ele 8 horas, 10 horas na casca. Se tu quiser um vinho laranja, né? Vinho laranja é um mês, mês e meio. Eu já achava que o vinho branco era outra uva. Não. Uma uva branca. Só o cantar da casa mesmo. Olha só. Ele descansa, a gente diz, os ácidos que são, às vezes tu compra um vinho, às vezes bom, só que o cara coloca ele, deixa ele de pé. Não pode. Ele resseca a rolha e entra oxigênio. Tem que ficar deitado. Tem que ficar deitado para manter a rolha, né? Úmida. Entendeu, né? A gente acabou de passar pelas instruções ali, a gente aprendeu um pouco sobre o processo de fabricação de vinho. A gente já pegou a cestinha e agora a gente vai lá para o Parreral colher uva e comer ela fresquinha direto do pé. Tem vários lugarzinhos assim, instagramáveis para a galera fazer foto. Olha esse aqui, por exemplo. Que bacana. A gente já colheu bastante uva, já comemos também e agora a gente vai lá para baixo participar da degustação de vinho. São cinco estilos que eles produzem aqui na Casa Zato e a gente vai lá ver qual é o melhor para nós. Galera, são cinco tipos de vinho que a Casa Zato produz. Eu estou começando com branco, mas tem também tinto suave, tinto seco, bordô e um tinto envelhecido. Tá servido o almoço, galera que está se servindo aqui. Todo mundo passando álcool em gel, usando luvinha, seguindo todas as medidas de segurança. E o cheiro está espetacular, vocês não tem ideia de como está bonito esse almoço aqui. E agora o pessoal já está ali começando a pisa da uva e eu já estou aqui com a minha camiseta esperando também. Funciona assim, você vai lá, entra no tonel, pisa nas uvas e depois pisa na camiseta, deixando a marca e aí pode levar a camiseta para casa. E assim a gente fecha o primeiro final de semana de Vindima da história, da primeira Vindima da Avenícula Casa Zato em parceria com a Travel. O dia foi muito gostoso, se você achou o vídeo bacana, gostou dessa experiência, deixa um like aqui, se inscreve no nosso canal, entre em contato com a Travel também. Eles têm várias opções de passeios bacanas aqui no Planalto Norte Catarinense. Um abraço e até a próxima viagem.